Falei galera, loucos por drywall. Nesse vídeo eu quero te apresentar a fita Perfect Finish, que é uma fita muito interessante para quem deseja fazer um acabamento, principalmente na junta de topo, um acabamento melhor, tá bom? Mas antes eu já quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário, afinal isso não custa nada, né? Pelo amor de Deus, ajuda o canal a crescer. Mas bora lá família de loucos por drywall. Pessoal, quando se trata de acabamento, é uma questão que eu sempre digo, que não adianta você trabalhar muito bem, você, pô cara, você trabalha muito bem, mas na hora de dar o acabamento, você dá o acabamento, o acabamento não fica legal. Ou então, de repente o cliente, você até deu um acabamento legal, mas o cliente chama um pintor, que o pintor não conhece pintura em drywall e chega lá, não fica legal a pintura também, Então, um bom acabamento final no drywall depende de um conjunto de coisas, inclusive, pessoal, uma boa espátula, tá? Eu gosto muito das espátulas da canite, tá? Uma boa espátula para dar acabamento, uma espátula boa para você fazer um acabamento bem aberto. Passa também, pessoal, por uma massa de boa qualidade, né? E isso aí você encontra na MaxCrew, tá? É uma massa que é uma das top de linha aí que tem aí no mercado. Uma massa com uma textura com ótima qualidade, um acabamento premium. É uma massa que tem um ótimo rendimento, tá, pessoal? Isso aí, eu uso a MaxCrew, posso dizer que ela tem um ótimo rendimento. E uma massa, pessoal, que não é aquela massa que fica escorrendo pela tua espátula, pela tua desempenadeira, caindo em cima de você, sujando toda a tua área de trabalho. Ela tem uma ótima textura, tá bom? Então, uma boa espátula, uma boa massa. Se você for trabalhar com espátula, pessoal, também o ideal é que você tenha uma cumbuca, tá? Pode ser uma cumbuca de aço, uma cumbuca de plástico. E essa daqui, pessoal, é a fita Perfect Finish, que é da Adfor, e a Adfor pertence ao Grupo Sangoban. É uma das empresas do Grupo Sangoban, tá bom? É uma fita que não é uma fita barata, tá, pessoal? Eu quero mostrar esse detalhe aqui pra vocês. Ela tem 20 metros, enquanto as outras fitas, ela vai ter 50, 90 metros. Tem rolo de 50 e de 90 metros. Então, ela não é uma fita barata, tá? Ela é uma fita um pouco cara, por quê? Porque ela é uma fita também especial. E algo bem interessante, pessoal, que é a proposta da Perfect Finish, né? É ela ser mais fina do que a própria fita de papel. Então, isso aí dá uma vantagem muito grande. Vocês sabem que o acabamento numa junta de tupa, quanto mais baixinho for, melhor, né, pessoal? Quanto menos volume de massa. Então, vamos abrir ela aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, a impressão que dá realmente é que ela é muito fina. A impressão que tá dando aqui, não sei se vai dar pra pegar. Mas que ela é muito fina mesmo, pessoal. Então, eu vou agora lá, vou aplicar um pouco dessa fita lá numa junta de tupa ali na área técnica, tá? Pessoal, a junta de tupa é uma junta que ela fica aqui, ó. Fica plano, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar muito, porque você vai colocar massa e fita num lugar que já tá plano. Como se fosse aqui, ó. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado pra que você não crie um volume muito grande. Vou botar um pedacinho de fita ali, ó. Aqui, ó. É como se ela não criasse volume nenhum aqui, assim, ó. Tá vendo? É muito baixinha mesmo a fita, pessoal. Uma coisa que dá pra anotar bem mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui só um pedacinho pra gente poder fazer um teste, tá, pessoal? Porque isso aqui depois eu tenho que tirar de novo. Isso aqui eu coloquei só pra poder fazer esse teste. Então, muito fino mesmo, tá? Tá? Pessoal, muito fácil cobrir a fita, ó. Muito fácil mesmo cobrir a fita, porque ela é muito baixa. Pessoal, muito fácil, tá? Cobrir a fita. A fita, ela, 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 por ser muito fina, você consegue cobrir ela com extrema facilidade, ó. Muito fácil mesmo, tá vendo, ó. Aqui a fita tá aqui, ó. E aqui ela já não aparece mais. Com pouca massa, você consegue cobrir a fita. Pessoal, é uma fita, tá? Que, na minha opinião, vale super a pena. Com acabamento, com bom acabamento, vale super a pena. Não é uma fita barata, conforme eu falei. Mas vale muito a pena num serviço que você precisa de um fino acabamento, tá bom? Na descrição, pessoal, eu vou deixar o link, tá? A da Max Criu, por quê? A Max Criu tá levando muita gente lá no podcast. Gente que vale super a pena assistir. Valeu?